E aí, gente, começando mais um vídeo aqui hoje pro canal, hoje vou limpar esse sofá aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como é que eu vou limpar ele, ele tá bem sujinho, vou tá usando uma misturinha ali, e vou tá limpando e vocês vão ver como é que tá, como é que vai ficar, acompanhem o vídeo aí, vou mostrar pra vocês mais de pertinho, vou virar a câmera aqui, olha a situação, ele tá bem sujo. Ó, é mais aqui no assento, né, que tá mais sujo mesmo, olha, aí vou limpar aqui, vocês vão me acompanhar, e vai ficar bem limpinho esse sofá, vou mostrar o que que eu vou tá usando agora pra limpar ele, olhe bem como é que tá, gente, pra ver depois o resultado. Vamos à obra, agora, vamos lá. Gente, vamos lá pra nossa misturinha pra limpar o sofá, vou usar esse pote aqui, ó, vou usar álcool, cinco colheres de álcool, três, quatro, cinco. Para uso doméstico e limpeza geral. Aí, gente, vou usar detergente, eu vou usar esse aqui, ó, que eu tenho em casa, tá? Aí vocês usam o detergente que vocês quiserem, a marca que vocês quiserem, tá bom? Eu vou usar esse aqui, ó. Uma colher, duas, eu queria botar quatro colheres, vamos ver se vai dar, três, quatro, vou colocar cinco. Cinco colheres de detergente. Aí, a água, eu vou colocar água morna, tá? Vou colocar, que dê mais ou menos, aqui é assim, a do pote, ó, de água. Água morna, que dê ajuda na limpeza, facilita. Um pouquinho mais. Tá pronto a misturinha. Álcool e detergente. Eu usei aquele ali, neutro, né? Vocês podem usar o que vocês quiserem, podem usar do outro jeito, do detergente também. Aí, eu vou colocar no esborrifador aqui. Vai encher quase o vidrinho, se sobrar alguma coisa, não quer dizer, eu posso estar usando depois também. Aí, agora eu vou dar uma chacoalhada, né? Pra misturar bem. E vou estar limpando o sofá agora, junto com vocês, pra vocês verem. Misturar bem. Vamos lá limpar o sofá agora, então. Gente, eu peguei um paninho branquinho pra estar limpando, tá? Ó, tá bem misturado. Agora, eu vou esborrifar assim, né? Pra vim aqui. E vou passar o pano em todo o sofá. Vou limpar um lado primeiro, pra vocês verem bem. Aí, eu vou mostrar um lado limpinho e o outro, tá? Pra vocês verem a diferença. Vou acelerar o vídeo aí. E vocês fiquem acompanhando até o final, pra ver o resultado, tá bom, gente? Olha, só passando assim, já sai sujeira no pano, ó. Vai ficar bem limpinho esse sofá. E aí, já sai sujeira no pano, ó. Tchau. Eita, acabei de limpar esse lado. Saiu muita sujeira, eu vou ter até que trocar de paninho para limpar o outro lado. Deixa eu mostrar para vocês o pano, como é que ficou. Olha, gente, a cor do pano. Ficou dessa cor e o pano estava branquinho. Olha, ficou bem cinzinho agora. Saúde, neném. Ficou bem limpinho, gente. Agora eu vou limpar esse outro lado ali. Mas deu muita diferença, muita diferença mesmo. Ficou até mais fofinho. Depois eu limpo o ventilador aqui, aí se ele ficar um pouquinho úmido, já seca e está um calorão para cá, vai secar bem rápido. Ali é mancha, gente, que já tinha, tá? Esse aqui não sai porque é mancha, tá? Mas a sujeira que estava, saiu toda a sujeira, gente. Ficou bem limpinho. Bem limpinho. Vou limpar o outro lado ali para deixar o sofá inteiro limpo, né? Vou pegar outro pano porque esse aqui não dá mais, ficou muito sujo. E vou finalizar de limpar aqui o sofá daí. Ficou bem limpinho. Então, gente, esse foi o resultado. Eu achei que ficou ótimo. Saiu toda a sujeira, ficou bem limpinho. Limpei os dois lados já. Olha, gostei muito. Gente, já que sobrou a misturinha, eu vou estar limpando o ventilador. Você já deve ter visto algum vídeo assim, que daí espirra, né? Coisa do ventilador ali. E coloca o saco, a sacola, liga e deixa rodear uns minutinhos e tira, diz que fica limpo, né? Eu nunca fiz assim. Vou fazer agora para testar. Já que eu fiz bastante a mistura, né? Vou colocar esse pano aqui, ó. Pronto, tá sujando o sofá, né? Aqui já tá limpo. Aí eu vou fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca fiz assim, já é a primeira vez. Vou esburrifar. Aí eu vou colocar bastante. E daí vou ligar com o saco aqui. Depois eu vou passar um paninho aqui embaixo. Posso até agora. Tá bem empurrado o ventilador. Se a gente pensa, eu não vou comprar branco, vou comprar preto. E daí não suja tão fácil. Negativo, gente. Que suja do mesmo jeito até pior. Vou colocar bem assim nessas partes. Tem que ser bastante água. Eu vi a mulher explicando. Que tem que ser bastante para poder estar limpando. Senão não limpa. Já dá para ver que está escorrendo uma sujeira. Vamos ver lá. Vamos colocar o saco. Opa, eu estou achando que vai ser pequeno esse daqui. Porque o ventilador é bem grande. Vamos ver, acho que vai dar assim. Aí, ó. Vamos colocar agora. Mudar um nozinho aqui embaixo. Aí vou ligar ele aqui por alguns minutos para ver se vai dar resultado. Para ver se vai limpar. Dá até um pouco de medo, gente. Está parecendo bem estéril. Sim. Aí eu coloquei essa camiseta aqui. É um sofá. Essa blusa é um pano, na verdade, que eu uso, né? Quando eu faço as coisas, ó. Para não estar sujando o sofá. Eu vou deixar aqui alguns minutos. E já volto com vocês mostrando se deu resultado ou não. Arrodeando ali, gente. Já se passou dois minutos. Eu vou deixar uns cinco minutinhos para ver bem se vai dar resultado ou não. Vou deixar cinco minutinhos arrodeando ali. Agora eu vou desligar aqui para ver se realmente funcionou. Ficou cinco minutinhos aqui. Vou tirar aqui. E vamos ver o resultado se funciona ou não funciona. Ficou bem juntinho esse copo. O que que é? O que deu certo? Acho que deu certo. Acho que deu. Olha, gente. Fica assim, ó. É, digamos que dá. Aqui, assim, parece que não limpou bem, ó. Vocês têm que botar mais um pouquinho de água. Ou deixar rodear mais um pouquinho. Mas aqui ficou bem limpinho, olha. Mostra aqui essa parte, ó. Aqui ficou bem limpa essa parte, ó. Só aqui que eu achei que não ficou muito. Porque eu acho que tem que colocar mais um pouquinho de água ali. E deixar rodear mais um pouquinho. Porque tem que colocar bastante, né, água. E eu acho que desse lado aqui não deve ter colocado muito. Mas daquele lado ele ficou bem limpinho, eu achei. Olha, Lister. O que você achou? Deu diferença? Ficou bem limpinho. Deu, né? E é isso, gente. Eu achei que deu certo, sim. Eu vou deixar aqui rodeando mais um pouquinho. Eu quero ele mais limpo que isso. Pode repetir, né, o processo mais de uma vez que nenhum. Pra dar resultado bom. É isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui. Vou deixar rodear mais um pouquinho. Pra deixar ele bem limpinho mesmo. Mas é isso, gente. Certo? Não é aqui que eu vou encerrar o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Limpando o ventilador. Limpando o sofá. O sofá ficou bem limpinho, como vocês viram. E o ventilador eu vou deixar mais um pouquinho aqui arrodeando. Porque eu quero ele bem limpinho. Mas funciona. É só repetir mais que uma vez. Esse mesmo processo aqui. Pra ficar mais limpinho. Tá bom, gente? E é isso aí. Vou encerrar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenha ajudado alguém que precisa limpar o ventilador. Limpar o sofá, né? E não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se não é inscrito. Deixar seu comentário. Pra estar me ajudando. Fortalecendo o cantinho, né? O meu cantinho. O nosso cantinho. E é isso, gente. Vou terminar o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.